A Sônia, ela queria que você falasse sobre o relacionamento que você teve com o Daniel. Eu não tive nenhum relacionamento com o Daniel. Ó, tá vendo? Isso aí, sabe por quê? Isso aí eu tô... Foi na época que saiu? Você falou que era aquelas fofocas lá e tal? Não, não. Foi o Daniel que escreveu no livro dele. Ué? Na biografia dele? É porque ele teve, eu acho, um amor platônico. Ele teve um amor platônico. Pra mim foi amor platônico. E aí, você falou com ele? Falou eu, e aí? Você tá louco? Não, eu falei... Na verdade, eu mandei uma intimação pra ele. Ah, é? Pra tirar? É, o Sérgio Dantino. Caramba! Mas eu acho que foi um amor platônico, porque só pode. Acho que ele era muito menino, muito ingênuo e ele criou na cabeça dele alguma coisa. Criou uma fantasia e achou que era verdade. Que doideira. Pra mim foi isso. Eu cheguei a essa conclusão pra não ter que passar por coisas mais contrigedoras, né? É. Porque... A pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa.